Eu tô se mudando agora. Vai se mudar pra onde? Eu não sei se eu vou ficar lá e comer o meu, se eu vou morar aqui na Seão e pegar um apartamento. Não sei. Você tá decidindo, né? Mas você quer morar em apartamento, Gata? Não, porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo. E apartamento? E apartamento assusta? Você não pensa em morar na beira da praia não, meu anjo? Pensa. Então, tem que ser em apartamento. Mas eu, eu vou morar na praia. Só que não é na beira, beira da praia. A praia é perto da minha casa. Não é, tipo, minha casa na frente da praia. Ela só é perto da praia. Se eu andar um pouquinho... Você tá se dando bem com o seu irmão? Mais ou menos, porque daqui a pouco ele rouba a minha fama, minha herança. Mas não tem herança ainda. Ainda não tem herança, não. Minha filha só tem um iPhone. A minha filha ainda vai conquistar a herança dela, viu? A minha filha só tem um iPhone. Não me deu. Mas é o iPhone 3, meu filho. Não é qualquer iPhone, não. Você vai me olhar estranho? Sabe? Olha esse cara. Mas você... Mas você olha estranho pra todo mundo. Eu vou chata. Você olha estranho pra todo mundo. Mas eu quero saber uma coisa. Venha um cara. Não quero... Ah, chegou. Todo mundo, né? O povo bonito tá aí, minha filha. Veio alguém... Não veio... Ninguém bonito. Ninguém bonito? Ninguém bonito. Uma pessoinha só? Ninguém? E você vai passar uma semana com esse povo todo aqui? Tio, meu medo é de sair criança, de jovem, de desbocuda. Mas não tem... Mas não tem... Mas vamos brincar com você, mulher. Vamos brincar com você. Eu acho tão engraçado, Andriele. Porque desbocuda tá aqui. Ama, ama ela. Mas ela só escolhe as bonitas pra ficar perto. Qual é o seu problema, mamãe? Com as feias? Porque as feias me assustam. Deixa pra lá. É uma criança. Andriele, sai perto da... Sai daí. Quero você ir meio de um jeito de ir não, não. Bora, bora. Joyce! 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 Joyce!